Programa Entre Nós, um oferecimento Cinema Decor e Sacaro, seja diferente, seja exclusivo. Décio Almeida Dental Ateliê, Ricardo Proto Cirurgia Plástica e Le Cloé Ateliê. Você sabia que a falta de cuidados com os seus pés podem afetar o seu humor? No Entre Nós, dessa semana, uma entrevista falando sobre a importância da podologia. Assunto sério como também a entrevista com o escritor e empresário Benzuel, autor do best-seller Eu Vou Te Ensinar a Ser Rico, trazendo algumas dicas de como se livrar das... Dívidas! Um bate-papo com Natália Gonçalves e Luciana Santos, da Saia de Saia, trazendo as novidades em tecidos personalizados e exclusivos. E no nosso quadro musical tem a Nanda Jax e também a Minyan, que vão trazer os ritmos tradicionais brasileiros da música popular brasileira, mas contemporânea. Tudo isso! E muito mais! Aqui no Entre Nós! O que que é, Alex? Hoje não quero falar com você, vou falar com o público em casa. Puxa vida, gente, eu tô exausta de sofrer aqui na loja dele. Ela não dorme de noite, olha o olho dessa menina. Gente, olha, tá assim tão sofrido? Olheira, não dorme, fica naquele bendito internet. Deus que me perdoe de inventar tal de internet. Antigamente era tão bom, era só assistir a novela, depois uma programinha e tinha que dormir. Pois o meu vício nem internet pede. Você é da época que a televisão fazia. Eu gosto de Candy Crush. Ih, televisão meia-noite, lembra disso? Subia a listinha colorida? É. Você lembra? Eu não, né? Eu sou da época nova. Ah, você ouviu falar? Eu sou da época, depois que Xuxa largou a Globo, filha. Ah, hum, hum. Tudo bem, gente? Tudo bem, e você? Como é que tá? Graças a Deus. E você aí de casa? Como vai? Como vai, você? É sempre uma honra ser recebido aí por você e sua família. Eu preciso saber. Da sua vida. Ah, então vamos fazer fofoca? Fala. Eu quero saber como é que andam as suas unhas. As minhas unhas andam perfeitamente horrorosas, né? Eu precisava... Você sabe que eu sempre fui um cara cuidadoso com as mãos e os pés. Ele é muito cuidadoso. E um tempo pra cá, depois que eu comecei a andar muito de bicicleta, eu dei uma boa relaxada nisso. Verdade? Precisa cuidar do que fica o cu. Precisa, porque a gente brinca, mas a saúde nas unhas, ela é importantíssima. Exatamente. As unhas mal cuidadas, principalmente as dos pés, podem te levar até a um péssimo mal dor. E aí a unha encravada e a calosidade, então? Meu Deus, dói demais. Que pode levar a doença, influencia o joelho, a coluna. É verdade. Influencia tudo. Parece que não. Não é bobagem, gente. É sério isso. É o tipo de situação pequenininha que transforma em algo grandioso. Exatamente. Olha, monstruoso. Monstruoso. Dói, incomoda. Agora, posso te contar uma coisa? Você sabe que 60% dos homens hoje já estão utilizando da podologia. Exatamente. Pra beleza, pra higiene, né? Pra tudo. Pra ter um bem-estar melhor. Agora, você disse que precisa lembrar de se cuidar. Pois eu me cuido, meu amor, a cada 30 dias fiel. É, porque o teu carro tem que trocar o pé, que a aja calo nesse negócio. Aja calo pode vir quando os calos vierem. Sabe por quê? Eu tenho a confortência no meu caminho. Por isso que toda semana nasce um carro e você tira. Nasce um carro e você tira. Linda, linda. Eu tenho calosidade excessiva, viu? E detalhe, incrível. Atendimento primeiro mundo. Ai, gente, eu sou mega fã, gente. Hashtag fã. Ai, que lindo. Ah, fala sério. E, olha lá. Olha lá. Não trouxe maçã. Hoje eu não trouxe iogurte. Eu não trouxe nada. Chega de falar. Vamos pegar um entrevistado, por favor. Nós vamos receber aqui agora a querida, simpática, bonita demais. Ela falou que é de cajula. Cajula. Quando a onda ela é? Não, ela se intitula com as irmãs, as irmãs cajazeiras. Cachaceiras? Cajazeiras. Ah, mas esse nome tá muito ruim. Dá trocadilho muito fácil aí. Ana Cecília Nolet. Que honra, que honra, meu amor. Você não tem noção, o prazer que é tê-la conosco e o nosso programa. A honra é minha. Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês nesse bate-papo gostoso. Tem bem que vocês já falaram quase tudo de podologia. A gente, você me desculpa, é cajazeira e cajaceira, eu tô brincando aqui. Porque cajazeira, por que cajazeira? Porque juntas as quatro, né? Daí começam as quatro a falar, ao mesmo tempo vira um mercado de peixe, mas é uma delícia. Aí fala cajazeira, é isso? Ah, é interessante. Ah, é uma delícia. Depois que teve uma novela, qualquer coisa assim, que também tinha umas irmãs. E era esse o apelido dela. Que delícia. E é com toda essa elegância que você trabalha todos os dias, assim. Que mulher bonita. Ela é muito bonita. Imagina. E tá sempre assim. Eu sou prova que tá sempre assim. Falei, contei mesmo. Tá todo dia assim. Pode ir lá na Confopécia, você vai ver essa realidade sempre assim. Ela, a Neuza, que me atende. Um beijo, Neuzinha, que é a minha podóloga querida lá. Apesar de que toda a minha família tá sempre lá. Todos são muito bem atendidos. São clientes já, né, Lilia? Muito obrigada. Somos fiéis há muitos anos. Ana, conta uma coisa pra mim. Pois não. É verdade mesmo. A unha encrava. Tudo que nós falamos aqui nos corrija, né, Alex? É. Mexe mesmo com o humor, com a estrutura corporal. Então é muito importante a saída mensalmente a um podólogo. Sim. Pra prevenir, né? Pra evitar que se encrave uma unha. Que crie um problema. E deixa eu contar até um segredo. A nossa clientela é mais masculina que mulheres lá. Exato. É, vai muito mais homens. O homem encrava mais do que a mulher a unha ou não? Eu acho ele até bem cuidadoso, sabe? Só que ele fica, quantas horas seguidas, com o sapato fechado. Fechado. Já a mulher tem o privilégio. Então tem que estar com o pé impecável, com as unhas corretamente cortadas, né? É, mas a podologia, ela vai além só da unha encravada. Eu queria que você fizesse uma explanação ao público, pra entender onde atua a podologia na saúde do ser humano. Pra você ter uma ideia, até bebê nos procura. Porque, é, muitas vezes a criança não tá dormindo bem à noite, a mãe leva no pediatra e a mão unha, que ele já nasceu com ela, é encravadinha. Que mimo! Às vezes pra achar que é uma cólica, alguma coisa, não é nada disso. É, e às vezes ainda aquelas roupinhas que comprime a unha mais, né? Desconforto traz pro bebê. Então não é indicado usar aqueles sapatinhos pequenininhos em pé de neném, então? E cortar corretamente as uninhas, né? Porém, pra isso, uma especialista. Ah, sim, a podologia tem que ter uma formação técnica pra poder aplicar as técnicas, né? E o que é muito bacana também da podologia, Ana, me corrija se eu estiver enganada, que vocês fazem a correção do crescimento da unha adequadamente. Não é verdade? Exatamente. Quando se mantém uma frequência, não é isso? Hoje em dia tem muitos recursos, né? Se a unha encrava com frequência, existe até órtese pra arrumar esse mau formato, essa má formação dessa unha. A minha mãe chegou a usar. A minha mãe, a Nilzinha colocou na minha mãe. E tá perfeito. Colocou essa, como é o nome disso aí? Essa prótesezinha. É uma órtese. Tem gente que nasce com a unha bonita, tem gente que nasce com a unha que parece um cão chupando um manga. Mas sabe, às vezes até o uso errado do calçado. Exato. Calçado apertado. Tem umas unhas assim que parece... Bico fino. Para as mulheres é terrível também, né? Mas encrava mais em homem ou mulher? Eu fiz a pergunta, eu não sei se... Olha, os dois acontecem, mas a mulher quando abusa do sapato, do bico fino, prejudica. Entendi. Entendi. Gostaria muito que você me dissesse, me falasse as lesões que pode vir a causar a unha encravada. Os maus tratos com as unhas. É. Olha, infinitas, sabe? Cita as principais. Você precisa, inclusive, testemunhar de alguma experiência nesses... Você me falou que você atuou hoje, você é dona da Comfort PES, né? Podologia, mas trabalhou, atuou durante mais de 20 anos, né? Sim. Quais experiências que você viveu? É de casos que levaram. Assim, mais drásticos, né? Mais graves. É... Da pessoa cortar errada, gente, a unha. Era diabético. Meu. Daí precisou amputar a parte do dedo, depois do pé e depois a perna. Daí não usar uma pão. Tudo por causa do erro do corte da... Sim. Meu senhor. Porque o pé diabético, normalmente, é um pé insensível. Então, às vezes, pode estar com uma taxinha espetada no calçado. Não sente. Ele não percebe. Sim. Às vezes, está com um calo infeccionado, uma unha mesmo encravada, inflamada e não percebe. Tá. Então, esse é o perigo. Porque, às vezes, a pessoa não tem a noção que tem a doença. Tem aqueles que são diabéticos que se tratam, se cuidam, se policiam. E há os que não têm conhecimento da doença. Eu queria saber o que a gente pode, por exemplo, as pessoas têm o hábito de cortar a unha contra a grana com a mão, né? A unha do pé, por exemplo, você vai... Esse é o pior hábito. Esse é o pior? Esse é o mais grave. Tem que pegar uma tesourinha. Quais os cuidados que nós temos que ter para não ter problemas, então, além de procurar a podologia? Ou quem não tem esse hábito, que às vezes frequenta a podologia uma vez por ano, ou só quando realmente tem uma situação que ele não consegue resolver. Mas as pessoas... A orientação é que você esteja num podólogo uma vez por mês. Mas para quem não vai, quais são as dicas para manter um pé saudável? Cortá-la o mais reto possível. Quadrada assim. Nunca querer tirar você mesmo os cantos. É impossível você fazer um serviço daí bem feio. Entendi. E ficando uma pontinha que seja, essa espícula vai crescer, vai entrar dentro, né? O suco aqui, um guial, e vai inflamar, vai formar uma carne esponjosa, vai ser muito dolorido. O que leva a gente a ter a micose na unha? Uma série de fatores. Me conte um pouco. O primeiro, por exemplo, você não secar bem os pés. Isso é importantíssimo. Após o banho, dispense uns minutinhos para secá-lo bem. Ou seja, os primeiros sinais são aquelas peles que saem do vão do dedo. Isso, pode dar umas fissuras entre os dedos, né? E aí vai para a unha. Chamada de frieira, né? Então é importante até com o secador, para você terminar de secar. É o que eu faço todo dia. Eu como faço escova no meu cabelo, né? Eu já seco aquilo, seco as axilas, tudo com... Corretíssimo. Não é? É verdade. É muito rápido. É muito rápido. Se cuidar é bom e é rápido. Agora, isso me faz falta, assim. Podologia mensal. Era uma coisa que eu fazia muito. É maravilhoso. É saudável. Eu sou uma pessoa, eu sou pisciano, né? Dentro da astrologia também, você descobre qual é o lado principal do seu corpo, quando você tem que dar mais atenção. No meu caso, são os pés. E é onde eu dou menos atenção. Eu passo o creme no rosto, sei o quê, protetor solar. E enfio o sapato no pé. E o pé, quer dizer, o pé não faz aquele carinho no pé, que é passar um creminho na hora de dormir, fazer uma esfoliação no pé, ou procurar uma podologia pra poder cortar as unhas de forma... E o pé fica bonito, né? Sim, precisa, precisa. É muito feio o pé feio. Agora, Cecília, o salto alto. No meu caso, eu salto alto, eu dou faxina em casa de salto alto. O que você me diz dele? É o que me traz maiores problemas? Sim, você estava reclamando das calosidades. Sim, eu tenho assim. Exatamente, por causa desse excesso do uso do salto. Eu solto o peso pra frente e aqui embaixo do meu pé é onde ele se defende? Seria isso? É, porque a calosidade aparece justamente por causa do atrito. É onde... Ah, essa sobrecarga. Sim. Então, o ideal seria que, por exemplo, na metade do dia você trocasse de calçado, alternasse, entendeu? Tá. Pra não judiar tanto do seu pezinho. Olha que diminuído. Mas tem que dar de salto o dia todo? Eu sei que é super elegante, que não é qualquer mulher. Eu sei que eu sou baixinha. Não é qualquer mulher que faz isso. Eu acho super elegante a pessoa que você vê. A senhora Ana Cecília tá aqui. Lindíssima. Tá quase nos seus... Vou fazer 70 em fevereiro. Duvido. Duvido, tenho dó, né? A nossa amizade nem começou, ela já nem mentiu. Ela já está mentindo. Ela já está mentindo, né? Bate aí, bate aí. A gente falou. Você fala junto. Você pega no verde. Pega no verde. Pega no verde. Pega no verde. Já está mentindo aqui, Donata. Nossa amizade nem começou, ela já vem mentir pra gente. Ela veio extremamente elegante, salto alto, né? Quem sabe sabe. Mulher quando sabe chegar é outra coisa. É, viu? Como eu sei que a minha unha está mega inflamada? Qual o grau que ela vai estar? O seu dedo vai estar ligeiramente inchado, avermelhado. É aquela dor que pulsa, que você não consegue esbarrar o lençol. Sim. Sabe? Isso é uma inflamação. Sim. E depois ela já começa a parecer um granuloma, uma carne esponjosa do lado. Na sequência. Isso é indicação que existe um corpo estranho. No caso, é espiculo, um pedaço da unha. Que é o espiculo. Que explicação. Com licença, madame. Você entendeu por que eu não abro mão da podologia? Não, eu quero falar. Da podologia com forpés, eu não abro mão. Parabéns. Gente, olha, é sério. Não abro mão. Estou lá fielmente, uma vez por mês, eu, minha mãe, inclusive. Beijo, mamãe. Arrasamos. Olha só quem está aqui, mamãe. Quem cuida dos nossos pés com forpés, em todos os setores, é primeiro mundo. É a rainha do merchan. Mas parabéns, vocês merecem o sucesso da Conforpés. Não é, não é. E hoje contando apenas um trechinho do que é realmente a essência dessa grande empresa que tem no comando, a Ana Cecília, com o nosso querido Nolé também, que é uma pessoa maravilhosa, que está acompanhando a gente no estúdio. Fica o meu abraço para esse homem fantástico. Agora... Que faz um trabalho social lindíssimo e conquistar o Brasil. Convide as pessoas a conhecerem tudo lá, porque é lindo. É uma empresa de uma energia incrível. Mostra a imagem daí da podologia. Olha que bonito aí. Olha que lindo. Onde fica aí? Onde fica? Olha. Fica na Rua da Penha, 1443. É a podologia da Conforpés. É em Sorocaba, no interior de São Paulo. Daqui a pouco a gente volta com muito mais prazer em tê-la aqui conosco. Obrigada, querida. É sempre uma honra tê-la aqui, tê-la lá comigo, lá cuidando de mim. Obrigada por tudo, viu? Obrigada por ser a nossa cliente. Não fique de fora, vá se cuidar. Obrigada, querida. E aí, já entrou em dívida? Pense numa pessoa que evita esse trem. Você sabia que uma dívida que eu tinha pro banco de 110 mil reais, o banco me ligou, que eu tava numa situação difícil naquela época, o banco me ligou e a dívida minha foi pra 3.990 reais? Verdade, Alex. Coração, pelas minhas dívidas. Nossa, eu não sabia. Não, eu acredito, eu acredito. 3.990, uma dívida de 111 mil. E é difícil hoje quem acaba não se envolvendo em dívidas, na verdade. Se eu tiver errado, o nosso convidado vai corrigir. Fala-se que no Brasil é um país inadimplente. Segundo pesquisas internacionais, só pra você ter uma base, os países do primeiro mundo têm uma inadimplência de 2,5% de calotes no banco. Os países emergentes que envolvem Rússia, Índia, enfim, a Turquia, lá nem lembro mais quais são os países, 3%. E o Brasil, ele é inadimplente em 4%. Com a maior taxa de juros do mundo, faz do Brasil os cidadãos mais roubados de um país. É um absurdo. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Que tal hoje você aprender a se livrar das suas dívidas e ainda colocar o seu dinheiro pra trabalhar pra você? E o cara vem pra falar como deixar você rica e livrar você do desespero, desse desamparo que você vive, dessa depressão. Porque toda prosperidade, tudo na vida, tudo que é saúde, tudo que é filho, casamento, tudo. Se tiver um problema financeiro, destrói, corrói como se fosse um ácido. É o verdadeiro... É a dívida, não o dinheiro. A dívida é o verdadeiro diabo na vida das pessoas. E ele é empresário, ele é escritor e consultor financeiro, que é o nosso título aqui hoje. Sim. Pessoal. Seja muito bem-vindo, querida. É uma honra tê-lo. Obrigado, Alex. Estou orgulhoso de você, impressionante. Você aprendeu certinho. Leu bem, né? Eu li o livro dele aqui, ó. Não é que ele é um posto de cultura, não, tá? Foi o Ben que trouxe o conhecimento pra ele. Ai, falei. Esse livro aqui, eu acabei de ler esse livro pra várias pessoas. Incrível, gente, olha. Eu fico me perguntando quantas pessoas deixaram de pagar o banco, Zé, bem, os livros que eu dei, agora você já passou de 120 mil livros vendidos. Sim. Você deu muito prejuízo pro banco. Eu dei muito, e eu tô orgulhoso disso. Mas agora ele vai explicar exatamente como isso aconteceu. Quais são os quatro pilares pra gente se tornar uma pessoa rica? Perfeito, ótima pergunta. Então vamos começar. Pelo menos, eu sou israelense, eu sou daquinoa da Bahia, então desculpa. Não é da Bahia, eu tô chateada. Olha, ele tava solteada atrás, foi caçado, né? Caçado, ele caçou, não sei, uma brasileira, e agora, uma brasileira bem sucedida, e agora não está solteiro mais. Mas eu tô chateada, ele comentou. Esse sotaque é de Israel, não é da Bahia, tô chateada, me enganou. Eu achei que era. Brincadeira. Tá bom, tá bom. Vamos começar, gente. Os quatro pilares pra gente construir nossa liberdade financeira começam. O primeiro pilar chama mentalidade. Esse é o início e o fim de tudo. Quando você tem mentalidade errada, mentalidade é o conceito de tudo que você aprendeu desde que você nasceu. Tudo que você ouviu, viveu, entendeu? As crianças. Todas as suas crenças, a soma disso, cria um programação mental, e esse programação mental vai orientar todas as suas escolhas da vida toda. Se você tem programação mental errada, todas as escolhas vão estar erradas e tudo vai dar errado. Ponto final. Então a primeira coisa que você tem que corrigir, mentalidade. Segunda coisa, chama administração financeira e padrão de vida errada. A maior parte das pessoas vive em um padrão de vida errado que nunca vai lhe permitir construir a sua liberdade. Por quê? Porque tudo que você ganha vai pra manter o padrão de vida, então nunca vai sobrar nada pra você enriquecer. Terceiro pilar, que nós vamos falar um pouquinho mais hoje sobre como ser das dívidas, infelizmente no Brasil, no país dos juros mais altos do mundo, isso é um pilar, não deveria ser um pilar, porque se a gente fala de riqueza, dívidas não tem nada, vê uma coisa mais como outro. Mas no Brasil é um pilar e o quarto pilar chama investimento. Simplesmente isso é como construir uma carteira de investimento que vai levar você pra ter liberdade. O interessante é que todo mundo que acha que quando tem problemas financeiros sabe, ah, eu não ganho o suficiente, eu não sei investir. Não, isso não é só problema. O problema é que você tem péssima mentalidade, padrão de vida provavelmente errado e você está endividado por esses dois motivos. Qual é a grande doença do comportamento em relação ao financeiro no Brasil dos brasileiros e principalmente se tratando de uma classe média, baixa e média? Perfeito. No Brasil é assim. Hoje, aquilo que você falou no início é perfeito. Brasil é uma, a gente fala, ah, brasileira de plete, tudo é mentira mesmo. Brasil paga, brasileiro paga, se mata pra pagar as dívidas, dívidas que impagáveis ele se mata. Só que no Brasil nós temos várias armadilhas que complicam a vida. Se vocês pensam, a primeira coisa nós temos país consumista, mas isso em qualquer país hoje no mundo. Só que nós temos crédito muito fácil. Dona Maria não sabe contar até vinte, mas tem cinco cartões de crédito. Ela passa na Casa Bahia, pega um, no Pernambuco, na Agência dois e chega em casa e tem mais um cartão. Ela tem muito crédito na mão. Ela tem péssima mentalidade financeira, ela vai usar erradamente, vai cobrar os juros mais altos que existem no mundo, ela vai entrar pra dívidas, ninguém vai ensinar ela como sair das dívidas e vai virar uma bola de neve na vida dele. Exato. Só pra... Presta atenção, eu vou falar agora, a gente vai perguntar pra ter resposta. quando a pessoa tem o direito de ter um cartão de crédito e porque nós, cidadãos normais que vivemos na Berlinda, com mais conta do que recebem muitas vezes, porque não podemos ter o direito e porque o cartão de crédito é uma verdadeira ferramenta venenosa na vida de uma família. Sim, justamente por isso, porque o cartão de crédito ele tem dois problemas. A primeira coisa, nós perdemos muito a noção do dinheiro com ele. Ele vira dinheiro de plástico. Correto. Você vê como as crianças hoje em dia, a mãe fala pro filho, a mãe não tem dinheiro. A mãe passa no cartão. Entendeu? Sim. Vira que isso não é dinheiro, isso é um passar no cartão. Primeira coisa. Segunda coisa, que o fator do cartão, estamos falando dos juros no Brasil de 475% ao ano. Absurdo. Entendeu? É simplesmente, então, a pessoa, mesmo que a pessoa, ah não Ben, eu sou controlado. Mesmo que você é controlado, basta um mês, um mês que sua empresa atrasa, o seu pagamento atrasa, pronto, vira uma bola de neve. Desandou a vida. Exatamente. Agora Ben, eu consigo treinar a minha mente pra pensar como os bem sucedidos? Sim, lógico que eu consigo. Primeira coisa, você tem que saber. O problema é que enquanto você não sabe a diferença, você vai continuar vivendo achando correto. Por quê? Porque todo mundo vive igual. A pessoa que compra um carro e vai pagar dois carros e meio, e o carro quando vai terminar pagar depois dos 70 meses, vai valer metade, ele não acha que ele faz besteira. Por quê? Porque todo mundo compra igual. Então na cabeça dele, está certo. Então a primeira coisa, você tem que saber... Está seguindo uma linha de todos. Exato. Agora eu passo a vez do cara que está sentado em casa. Sim. Pô, mas se eu não fizer assim, eu não compro nada. Quem falou? Não, não, não. Eu não vou comprar o carro. Compro assim. Se eu não financiar, se eu não guardar o dinheiro, eu vou gastar em cerveja em casa, em festa, porque a pessoa ela é... E aí vem a pergunta cast do programa hoje. Como sair das dívidas? Então vamos lá. Vamos entender como sair das dívidas. Aquilo que eu estou respondendo para Alex, pode. Você só tem que adiar um pouco as suas vontades. Só isso. Você é um ser humano. Acalmar a ansiedade. Só isso. De comprar o carro. Hoje você compra daqui a um tempo. Só isso. E você vai ter que fazer isso uma vez na vida. Só isso. Porque na próxima vez você já vai estar com o carro, aí depois você vai fazer só... Evoluindo. Só uma matemática rápida. Se pegar um carro de 10 mil financiado, se a gente não comprar esse carro... Porque um carro de 10 mil vira, quanto hoje? 25 mil. Porque se você vai financiar ele... 20 mil é. 20 mil é. Se você vai financiar ele em 50 mil. Aquele carro que pagou 10, vai valer 7 ou 8 depois quando você for vender. Aqui 2, 3 anos. Se você guardar por um ano, capaz que você tenha um dinheiro. Um ano e meio. Comprar o carro à vista e não fica com... Exato. Simples. 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 Exato. Então vamos lá. Para sair das dívidas, presta atenção. O que eu ensino as pessoas? 65 milhões de brasileiros. Apenas isso que tem o dinheiro. É. Vamos lá. Vamos entender uma coisa. Como sair das dívidas no Brasil? Extremamente simples e eficiente. No Brasil, a primeira coisa que eu ensino é não transformar ninguém em caloteiro. É para transformar, simplesmente fazer as pessoas saírem das dívidas e nunca mais repetir isso. Vamos lá. No Brasil, temos quatro regras que tiram as pessoas das dívidas. Você vai seguir essas quatro regras e você sai das suas dívidas. Obviamente, não estamos falando de financiamento. Porque financiamento você já assinou que caso eu não pago, pode tomar meu bem. Então, esquece disso. Mas qualquer outra coisa, estamos falando de cartão de crédito, cheque especial, empréstimo ou qualquer outra coisa, sai da dívida se você vai fazer esses quatro passos. Primeiro passo, nunca consulta seu gerente de banco. Primeira coisa. Nunca consultar um gerente de banco. Nunca. Gerente de banco pode ser pessoas maravilhosas, mas gerente de banco é vendedor dos produtos do banco. Só isso. Mais nada. As pessoas tendo uma noção romântica do gerente, ele está lá, meu amigo, para ajudar... Está puxando a fadinha para a brasa dele. Sim, ele é vendedor, gente. Banco é vendedor de produtos. Loja de carro é vendedor de carros. E banco vende dinheiro, só isso. Então, a ideia dele é vender os puxos e os puxos que dão mais rentabilidade para o banco. Ponto final. Então, seus interesses não estão em nenhum lugar nos interesses do gerente de banco. O banco é um inimigo... Ele não é inimigo, Alex. O problema é que ele se torna inimigo se você não entende o papel dele. Eu entendo. Não podemos falar mais do banco porque eu uso o banco, eu não guardo meu dinheiro embaixo do colchão. Porém, a forma que as pessoas usam os bancos em forma de empréstimo e tudo isso, esse que é o problema. Aqui dá esse bonzinho. Não, vou te dar um jeito aqui. Pega o empréstimo, aquele aposentado que sempre cai na enganação da... Sim. Não, ele não é teu melhor amigo. Isso já é crime. Na verdade, ele não é teu amigo, mas nem seu amigo, né? Não. Nesse nível, o que eles fazem com o aposentado? Para mim, já é um crime. Pegar um aposentado que tem uma aposentadoria mediúcle e ainda pegar 50%, 60%, 70% e comprometer com o empréstimo... Esquece. O segundo passo... Vamos lá. É, vamos lá. Primeiro, nunca consulta seu gerente de banco. Segunda coisa, chama tudo ou nada. Isso que as pessoas têm que entender. No Brasil, quando você tem uma dívida impagável, cartão estourou, cheque especial, a única escolha, ou você quita integralmente, que é o certo, que tem que fazer a vida toda, ou você não pagar um tostão. Não existe pagar mínimo, refinanciar, nada. E faz o que, bem simples? Guarda o dinheiro por fora. E no momento oportuno, quando o banco vai aparecer uma boa proposta, você quita de uma única vez e acabou. Eu falei a linha agora? Exato. Só isso. Só isso. Única forma. Porque as pessoas tentam refinanciar, pagar mínimo, tudo isso. Isso é um monte no Brasil. E vai vir automaticamente uma boa proposta. Lógico. Sim. Os bancos... Por quê? Não temos tempo para explicar. Mas no Brasil existe um equilíbrio. Equilíbrio estúpido, mas equilíbrio. O que isso quer dizer? O sistema jurídico permite o banco ferrar você e também permite você, se você sabe o caminho, sair. Então é um equilíbrio estúpido que eu não deveria ter. Só para resumir aqui, porque o bem parece realmente bem, mas está falando rápido, às vezes pode até uma embolada. O que ele quer dizer é o seguinte, se você não consegue pagar toda a dívida de uma vez só, que está com cheque especial, ofertou um crédito segurado, para de pagar tudo. Deixa o nome explodir. O dinheiro que você está pagando ali vai muito bem decidido. Guarda, reserva... Guarda o dinheiro. Que no momento, aqui um ano, aqui dois anos, vai... Ah, não vai. A polícia não vai na sua casa. O oficial do justiça não vai na sua casa. Ninguém vai prender você. Aí você fica sem pagar, guarda aquele dinheiro... Na boa proposta você retoma. Na boa proposta você fala assim, ah, tudo bem, só posso pagar isso. Quando você empregar alguma coisa, ou quem estiver trabalhando, não vai se aplicar o leito dos filhos para pagar tudo. Eu estou curiosa pela terceira aqui. Olha a terceira dívida. Terceira. Uma dívida fica uma dívida. A pior coisa que as pessoas fazem chama refinanciamento. Ele pega um empréstimo, não consegue pagar, volta para o banco e pega um refinanciamento maior. Só com parcelas menor. Vou dar um exemplo simples para as pessoas entenderem. Você pegou dez mil reais emprestados. Será? Seria... Vamos colocar mil e duzentos por doze meses, certo? Você pagou dois meses, ficou desempregado, ganha menos, não consegue pagar. O que as pessoas fazem? Vai para o banco, chora e o gerente... Peraí, nós vamos te ajudar. Nós vamos fazer uma parcela em vez de mil e duzentos por oitocentos. Só que em vez de doze meses, agora vamos para trinta meses. E o que acontece? Que ontem você tinha dívida de dez mil reais. Agora a dívida virou vinte e cinco. E as pessoas, eu vejo pessoas que refinanciam a vida toda e nunca vai ser. E vão ficar nessa situação o tempo todo. Exato. Não conseguiu pagar? Pare. Guarda dinheiro por fora. No momento oportuno, você quita de uma vez. E a quarta dica? E a quarta dica simples. Controle emocional. Controle emocional. Primeira coisa, viver corretamente, entender que dívidas são apenas sintomas. Isso não é seu problema. As pessoas pensam que o problema é dívida. Não. Dívidas são sintomas dos seus dois primeiros pilares que estão em desequilíbrio. Entendeu? Vocês entendem o que eu estou falando? Sim, perfeitamente. Dívidas é sintoma. Não é o problema. Ah, meu problema é dívida. Não. Seu problema é que você tem péssima mentalidade e vive no padrão de vida errado. Por isso que você está endividado. Para finalizar a nossa conversa... Sim. Que incrível, que incrível. Quem é pobre só fica na pobreza e quem é rico jamais fica. Sim, porque eles continuam com a mesma mentalidade. Se você corrige sua mentalidade, você sai de uma classe e vai para outra. Simples assim. Isso aí, Bento. Gente, obrigado. Obrigadaço, obrigadaço. Obrigado, gente. Obrigado. Agora, um recadinho maravilhoso para você que essa daí faz com que o seu dinheiro não aceite desaforos. Liliana Aravé, que é Cinema Decor. Olá, pessoal. Hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho do nosso espaço, do nosso ambiente deck. O deck foi chamado pelas arquitetas que ambientaram todo esse espaço que vocês estão vendo. Elas chamaram de lounge externo. Ele ficou maravilhoso. Por quê? Todas as peças que vocês estão olhando tem uma composição que dá um ar gostoso, um aconchegante. Você chega, você quer ficar ali. Isso eu estou dizendo não só por mim, porque as pessoas falam isso também e eu quero que você vá lá falar isso para mim também. Mas olhem as cores. Está vendo o sofá? Tecido preto. Preto externo? Sim, preto externo. A gente tem que ter, sim, o cuidado do tecido preto ser externo. Então, ele pode pegar sol, chuva. Ele é próprio mesmo para a varanda descoberta. Alguns itens do que vocês estão olhando aí é para a varanda coberta. Mas aí, claro, a gente vai direcionando onde você pode estar usando. O sofá, ele é externo, que vocês estão olhando as poltronas. O tapete maior dessa imagem, ele é um tapete externo. Ele pode, sim, ficar na chuva. Vou mostrar tudo de pertinho para vocês ainda. Esse espaço, ele foi feito em parceria com duas arquitetas. que eu quero agradecer, Graziele Marie e Cláudia Ferreira. Ficou simplesmente sensacional. Muito obrigada a vocês, Cláudia Ferreira e Grazie Marie. E eu convido a todos aí a conhecer de pertinho esse ambiente lindo da nossa loja Cinema Decor. Música Música Gente, estamos de volta aqui. Lilian, você sabe que moda é uma coisa muito interessante, né? Exatamente. Você é uma mulher, por exemplo, que mostra a sua personalidade, o jeito que você é, como você se veste. Eu adoro isso. E a gente se identifica muito a sua personalidade, a sua alma, através da sua roupa. Você deixa isso muito bem estampado. E que mulher que nunca ficou louca por um vestido, especificamente um tecido. Ou por um produto, por exemplo, que você vê uma cocô Chanel, você vê marcas famosas, até como o Versace mesmo, que às vezes tem peças que são fora da realidade para uma pessoa comum e que hoje é possível você poder fazer essas peças e entregar de forma espírito preta-corte, né? Para que as pessoas possam ter. E nós estamos recebendo aqui a Luciana dos Santos e a Natália Gonçalves Soares. Duas mulheres bonitas e que trabalham com desenvolvimento de tecido. Da saia de saia. Afinal, que mulher que nunca ficou louca num modelo, ou melhor, num tecido específico de grandes marcas. Aí você, ó. Não é que eu estou me sentindo elegantérrima. Eu estou de saia de saia. Eu quero ir direto ao assunto, o que é saia de saia. Porque você merece saber. O saia de saia, na realidade, ele nasceu na necessidade de trazer algo inovador para mulheres que, não só evangélicas, mas mulheres que querem ousar e querem usar saia no dia a dia, né? Que querem ser diferente aí. Então eu senti essa necessidade de trazer para o mercado saias, saias exclusivas e diferenciadas. Começou com saia, isso. Observando meninas de igreja, seria isso? Isso, eu sou evangélica e eu sempre quis fazer minhas peças, né? Comprar o tecido, mandar produzir, porque é algo exclusivo mesmo. Você já fazia, não? Já fazia. E lá na igreja você começou a observar que dá para ganhar esse mercado. Isso, que é um mercado muito grande e dá para a gente ganhar. Enorme, é tudo lindo a saia, né? E é quase vintage, né? Você traz uma coisa que é passado de vó para filho, para mãe. E eu quis resgatar isso. Palavra exata. Vintage, hoje, vintage é moda em tudo. E olha, eu vou falar uma coisa, gente, eu estou mega elegante aqui com um tecido saia de saia. A gente já vai falar sobre isso. Existe um trabalho de pesquisa, né? Sobre as tendências, né? E moda, para quem não entende um pouquinho, a moda sempre está à frente. Ou seja, você pesquisa hoje, que nós estamos entrando no inverno, já está trabalhando o verão do ano que vem, não é isso? Exatamente. Como é que funciona esse trabalho de desenvolver tecido? A gente faz uma pesquisa de mercado, por isso que a gente sempre está um pouco à frente, né? Sim. Que é o pulo do gato, você saber o que vai usar no próximo verão ou no próximo inverno. Então, o que a gente faz? A gente tem o desenvolvimento de estampa e a gente imprime isso no tecido. Então, se for lançar em 2020, em 2019, no final, a gente já solta aí as estampas exclusivas. Antigamente, tinha que ir para a Europa antes, né? Exato. Agora, pela internet, resolve tudo. Resolve. Você faz uma pesquisa de mercado e consegue estar saindo na frente. E quando decidiu expandir a saia de saia? Então, foi quando a Luciana me convidou para vir trabalhar com ela. Eu era de um ramo totalmente diferente e é um universo, assim, maravilhoso, né? Tem muito como explorar. E quando a gente cresceu na estamparia, a gente começou a atender o público-alvo, que é o público feminino, assim, lojistas, meninas que lançavam a coleção, muitas noivas procuraram a gente para fazer uma estampa diferenciada para as madrinhas. Ficou bem legal. Deu um start. Aí eu falei, não, Lu, vamos expandir. Aí a gente hoje atende clientes do Brasil todo e Suíça, Argentina. A gente já exporta, importa. E a gente cresceu muito e as clientes vinham as saias da Lu e falavam, mas eu queria tecido porque eu sou costureira e queria só o tecido. Aí foi quando a gente começou a vender o tecido, um pedido dos próprios clientes. Vocês pararam de fabricar? Hoje você fabrica só para fornecer para os clientes, que são os lojistas, essas marcas? Não, a gente tem a venda no varejo, que é pouco hoje, peças prontas. É mais o tecido mesmo que a gente acaba se fortalecendo, acabamos se fortalecendo. E para fora a gente atende pouco também a tacadiça com peça pronta. É mais a base do tecido mesmo. Na realidade, a gente tem que ver a necessidade do cliente. E hoje a gente tem um público mais exigente. Hoje ninguém mais é leigo. Exatamente. A gente faz a tendência e a gente tem que estar na frente, porque ele já vem armado. Ele já vem com o celular. Você tem? Você conhece? Que bacana! A gente está com o pessoal aqui das modelos da Mega Models para mostrar aqui, para vocês já mostrarem, de fato, aquilo que está pronto. Exato. Que são as peças da Lecloé, que é uma cliente de vocês também. Exatamente. Hoje o público quer uma coisa fácil, prática e simples. Exato. Onde a gente sentiu essa necessidade de desenvolver essas estampas para ficar fácil para o cliente, consumidor final e até mesmo para a costureira, que é a Lecloé, que a gente está numa parceria. E a gente vai mostrar para vocês as peças. Vamos começar pela saia. Eu tenho peças Lecloé que eu tiro. Vamos começar pela saia dessa menina. Isso. Olha que linda. Eu não vou ficar em pé, sabe por quê? Porque eu estou me sentindo muito elegante aqui sentada. Dá uma olhada na foto. Olha isso. Olha que elegante. Gente do céu. Ali eu fiz pose, né? Aqui se eu levantar eu caio, porque eu não sei me comportar com essas coisas finas e elegantes desse jeito. Essa que está entrando essa menina bonita aí, por exemplo, agora, o que nós temos aí? Hoje nós temos uma saia pareô, ela é estampada no circular, tá? E ela já vem desenhada com esse corte circular. Então é prático e simples, que é o que todo mundo quer hoje. Você corta na onde está a risca e monta a saia. Então ela vem montada, ela vem estampada no circular e já vem com o cos. Então... É um único tamanho? Não. Temos dois tamanhos. O que veste até o 1,60 veste do P até o M e o corte de 2,20 veste do G até o GG. A Le Chloé, ela trabalha com esse espírito de trazer peças renomadas e desenvolve de forma democrática, de nomes como Chanel. Como é que funciona esse trabalho de pessoas famosas, artistas e designers famosos e transforma para o dia a dia para as pessoas comprarem isso? Isso, a gente pega a tendência, a estampa e a Le Chloé, que está super antenada, ela viu essa necessidade, fecha essas peças e comercializa. Em cima dos tecidos de saia. Em cima dos nossos tecidos, saia de saia. Exatamente. E de estilistas famosos, é isso? Estilistas famosos. Olha essa saia, me parece que tem um flamingo atrás. Isso. Olha a combinação de cores. É, a gente usou muita folhagem, né? O flamingo que é lindo. E também as listras que estão super em alta e está sempre voltando. E detalhe, essa saia foi estampada num crepe bubble, um tecido leve, que você lava, ele seca rápido e não amassa. E não só essa estampa, mas a gente, se você quiser uma estampa exclusiva sua, a gente também desenvolve e fica exclusiva para você. Essa saia também foi confeccionada com o nosso crepe bubble. Por que o crepe bubble? Quando a gente desenvolveu essas estampas, a gente pensou que a mulher vai usar, a gente criou elas pensando na facilidade do nosso cliente usar na praia. Porque é um tecido super leve. Eu amo flamingo também. Tem um leve chevron aí, a estampa. Tem um romantismo. Olha que caralho. Que capricho. Um leve chevron no circular e com as listras. Ficou romântica, né? Muito romântico, muito romântico. Só uma coisa para a gente finalizar, até para dar como exemplo para as pessoas em casa que estão lá precisando também de um upgrade na vida e eu acho que ideias diferenciadas faz da gente pessoas diferenciadas, né? Exato. A Saia de Saia começou pequenininha. Sim. Um projetinho pequeno. Um projeto super pequeno. Depois pela internet, pela própria comunidade ali. Pela internet, pelo Facebook. Condeja, depois foi popularizando para o bairro, depois internet. Isso. Brasil, internacional e vários clientes. Hoje nós estamos com três lojas, né? Três lojas físicas. Temos o e-commerce, atendemos o Brasil todo. E todo ano a gente vai para fora buscar tendência e trazer novidades para os clientes e para os ateliês também. Acompanhe a gente para vocês ver tendências, produtos. Passa tudo. Oficial. E o site é saia-de-saia.com.br, onde a gente atualiza todo dia. Todo dia e toda semana tem novidade. E o que é bacana, Alex, que elas vão estar conosco aqui. Atualizando a gente. Atualizando. Porque a LeCloé vai mandar para a gente peças, criações LeCloé, tudo com tecido e saia de saia. E verdade, meninas, que vocês que vão vir aqui explicar o tecido, a tendência, a estampa para a gente. A cada 15 dias estaremos aqui para mostrar as tendências, o que vai estar em alta no verão, outono, inverno, trazendo novidades para vocês, junto com a LeCloé, que vai confeccionar algumas peças que vamos mostrar aqui para vocês. Olha que bacana. Parabéns, sucesso. Obrigada. Apaixonada. Parabéns pela ideia acima de tudo, né? Isso até para motivar as pessoas que a gente tem que fazer coisas diferentes. Empreendedoras natas. Muito bom. Muito bom mesmo. Olha, daqui a pouquinho, depois do intervalo. Obrigado, meninas. Obrigada a você. Pela presença. Maravilhada. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, nós temos a Nanda Jax e a Mini A, que vão cantar música popular brasileira e autoria delas. É lindo demais. Fique com a gente e a gente já volta. Tchau. 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 a Menian que fez? Não, eu sou compositora também, essa letra é minha, né? É uma música minha também. E a Menian ela me ajudou no arranjo. Então vocês podem ouvir a Macumba de Apartamento com o violão da Menian. Você tem, as suas letras refletem um pouco essa questão da música afro misturada com a religião, né? E também uma defesa da mulher. Por que isso? Tão nova, com tão pouca experiência de vida nessa questão da defesa e já buscando essa bandeira? Porque às vezes você não busca a bandeira, às vezes você é a bandeira. E aí você percebe que você tem sido, né? E por mais que, né, jovem, muitas experiências que eu passei podem ter sido poucas, mas me fizeram refletir que é necessário a gente representar, a gente falar sobre algumas questões que são mistificadas, né? Exatamente. Macumba de Apartamento, um trecho. Ah, eu quero muito ouvir. Preste atenção que música é incrível. Tenho sim um pé de anis Atrás da geladeira E uma espada de São Jorge Pra me defender de toda a quebradeira Se meu santo mora na dispensa Não me falta fé Hoje o meu terreiro é de cimento A culpa já parta Nossa, que delícia A trilha voz não se compensa, né? Você já viu que Sorocaba já ficou desse tamanhinho pra elas, né? É, eu não queria tocar o terror, não, mas eu acho que tá pequena essa cidade já. Porque a gente tem que ser muito criterioso no que a gente fala Mas é pura verdade que o interior, ela não recebe Ela não consegue acolher tão bem esse estilo musical Um estilo elitista da música popular Que se encaixa principalmente muito bem na cidade de São Paulo e Rio de Janeiro Certo? Nas grandes capitais, mais, mais nesses dois centros Até um pouco em Belo Horizonte também, por que não? Mas, você tá morando aqui, pra nós é um orgulho, né? Você é Sorocabana? É, eu sou Sorocabana, mas a minha mãe é carioca Inclusive ela mora no Rio de Janeiro Sua mãe é uma excelente pessoa Ah, eu sou uma excelente pessoa Me remete a uma coisa assim muito boa Eu sou carioca Ah, eu sou carioca, que legal E essa parceria, que bela harmonização aí, né? Lindo, lindo, lindo E a Menian, ela é de Minas O Arranja é muito bom É Mineiro, é, daqui que vem De Minas que vem o Arranja Eu falei de três, mas eu vou colocar Eu vou colocar a Bahia também, que não pode A Bahia também A Bahia também Então são as quatro, né? Minas, Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro É onde vai valorizar e realmente vai dar o destaque, né? Ananda, agora me diz uma coisa, minha querida Lançamento e single, tá? Na sua visão Vai ser até redundante, né? Na sua visão Traz maior a visibilidade? É, atualmente tem sido uma opção Pra maioria dos artistas, né? Tá Porque você consegue que cada pessoa escute Aliás, que cada música tenha bastante visibilidade, né? Então, às vezes, se você lança um álbum com doze músicas Tá O pessoal não vai parar pra ouvir as doze Tá Aí, se você lança de uma em uma Com uma identidade visual, né? Com clipe, né? Que as músicas, hoje em dia, são muito visuais também, né? Faz todo um sentido, né? A internet mudou muito, né? Faz todo um sentido O lançamento single, automaticamente você vai trazer uma visibilidade Específica pra cada uma Pra cada uma Excelente Ô, menina, o que que é ser a música xodózinho? O que que é o xodózinho? Canta um pedacinho pra gente ver aí, vai Xodózinho? O que que é o estilo xodózinho? Qual que é a sua música xodózinho? A sua xodózinho? O que que é o estilo que você faz? Ah, o estilo que eu faço Tá, deixa eu tocar um trechinho Enfascar as mãos em seus cabelos Desatando nas quaisquer Nossa vida Se tem peso Eu só destino pelo Leve a dançar no ar Encontrar o sol No fluido Mundo dessas coisas Desejo cresce e faz vibrar De duas Amor Secretos Estão Nos céus Cujem A morte Estão Nossa Gente do céu A leveza que traz da alma É incrível Você pode entrar também Na musicalidade infantil Com essa tonalidade que você tem Tem uma facilidade enorme com crianças Nossa, do inferno Você ia arrebentar Parabéns, Minyan Que olha incrível Agora, Amor de Cafeína Premiação Fala Ah, sim Amor de Cafeína É uma música minha Que eu fiz no ano passado E Assim, eu me inscrevi Pra dois festivais até hoje Eu vou me inscrever pra mais Agora Eu tô me planejando Ah, depois de Amor de Cafeína Precisa ser um atrás do outro Eu participei aqui, né No prêmio Sorocaba de Música E depois eu participei no Loloterra Que é um festival que tem em São Miguel Arcanjo Que é muito legal Assim, um festival lindo mesmo Muito bem organizado E ganhei um prêmio com a Amor de Cafeína Então toca pra ouvir, então Ah, quero muito Vamos lá, essa eu vou tocar Coração Não se admire, não Se um dia eu te acordar Só pra te dar café na cama Quero te pegar no colo Te dizer verdades do meu coração Não se admire, não Se um dia eu te acordar Só pra te dar café na cama E nesse café Há de ter Broa de milho Bolo de fubá Melado de cana Pra doçar teu chá Sucos de laranja Há de ter Feitiço pra você ficar Mais cinco minutinhos Antes de se aprumar Vai ter cafuné No nosso café Ah, fala C Que incrível Eu indiquei ela Pro Will It You For Will It Show da Record Uma das indicações foi você Ai, que legal Eu mandei porque eu acho Que o seu nível Tá bem preparado Muito Pra fazer esse trabalho Muito legal, né Eu acredito que ambas estão Muito preparadas E aí você trouxe essa peça Também maravilhosa junto Essa joia que eu conhecia Incrível Eu só ando bem acompanhada Tô vendo Tô vendo, né Por isso que não anda com a gente É, por isso que não anda com a gente Agora, eu tô sabendo que Uma de vocês já teve aí Composições Já cantadas por outros artistas Quem foi? A Nanda Provavelmente a Nanda Ah, é? Conta, Nanda Ah, sim, é Eu Recentemente Eu já fiz outras coisas Jingles Sabe, assim, né É produtora É, sou produtora cultural Sim E ela faz um monte de coisa Eu faço um monte de coisa Ela é maestrina do Coral das Mulheres Negras de Sorocaba É verdade É verdade Certo? Ela também é produtora cultural da feira do Beco do Inferno É E do forró Das Comadres Das Comadres Mas é verdade isso Teve gente cantando música sua, né Sim, tem um rapaz que ele tá com o lançamento de uma música pop Ah Que eu fiz, né Que chama Derretendo O nome dele é Breno Beach Olha ele Eu sou tão orgulho, gente Eu gosto de convoro Meninas, eu super orgulho estar com vocês aqui É super legal O programa tá acabando Não temos o que fazer Ah, como assim? É, já acabou na realidade O nosso tempo acabou É assim? Eu queria fazer um convite pra vocês voltarem no próximo programa Aqui umas duas semanas, pelo menos Pra vocês virem com um repertório de músicas que vocês enaltecem da música popular brasileira Legal, tem muita coisa Eu tenho um show que é o Divas do Brasil É legal trazer Olha, eu vou falar Agora, só que antes Só que antes Eu falo Eu falo Pega no verde de novo Pega no verde Antes disso, claro, temos que também adorar a música, a curtir Sempre sorrindo, feliz da vida Mas você precisa ter um sorriso de sucesso Olá, sabemos que os trabalhos com lentes de contato em porcelana deixam muitos sorrisos bonitos Como esse que você tá vendo agora, que a gente fez lá no Décio Almeida Dental Ateliê Mas muita gente pergunta Mas doutor, as lentes se descolam com o tempo ou se descolam com facilidade? Como que é isso? A resposta é não Seguindo os protocolos corretos de instalação, que não são poucos Mas a utilização de materiais de qualidade e de alta tecnologia A gente não tem problema de soltura com as lentes A adesão em odontologia, como é assim conhecida Hoje, se assemelha muito à da construção aeronáutica E se tem uma coisa que a gente não quer que se solte, é peça de avião Não é verdade? Pois é Na odontologia, a gente tá caminhando nesse mesmo sentido Nesse mesmo padrão de qualidade de adesão Como eu falei, o profissional tem que seguir o protocolo correto de instalação das lentes Então não se esqueça, escolha bem o seu profissional Segue a gente no Instagram? Ainda não segue? Arroba sorriso de sucesso E não se esqueça Ficou com alguma dúvida? Fale com o seu dentista Ele é o profissional apto a ajudá-lo a ter um sorriso de sucesso Desce um abraço Olha a figura esse dentista Ele é um abraço Eu sou suspeita Ficou boa a sua dentadura? A minha dentadura, ele colou muito bem Não sai mais Não, a sua tá caindo Beijo, 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 beijinho, beijão Mas você vai mesmo acabar o programa? No calor do teu abraço, do meu coração Que mimo Beijo, meninas, obrigado Mas é um beijo musical, a gente adorou E aí vai finalizar com o que pra gente? Pra gente subir o letreiro, despedir? Eu vou finalizar com uma música que é minha e da Menian Chama Maria Samba Provavelmente é o próximo 5 Maria Samba E já estão convidados pra voltar, tá? Vem aí com o poporri de músicas populares Adoro Do nosso Brasil, tá bom? Gente, lindo ter vocês na nossa companhia Até a próxima E fica aí com a Nanda Jax E Miriam Maria Samba Maria Samba quando bem quiser Não é você que vai dizer qual é Ninguém aqui virou fiscal de pé Maria Samba com quem bem quiser E a Rita roda pelas rodovias Vai doer, vai doer, vai doer, vai doer, vai doer E você hoje vai voltar sozinho sozinho, sozinho, vai doer, que sua tirania deve fim, deve sim, as tuas mãos não tocam mais em mim, que é pra eu poder sambar assim. Obrigada, peraí, é, a Arnanda lembrou. Ah é? Ixi. Você assistiu o programa Entre Nós, um oferecimento Cinema Decor e Sacaro, seja diferente, seja exclusivo. Desce Almeida Dental Atelier, Ricardo Proto Cirurgia Plástica e Lecloé Atelier.